Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Olha, hoje nossa aula vai ser sobre as frutas. Isso mesmo, frutas. Vai ser um tema legal, um tema gostoso e um tema saudável, né pessoal, meus amores? Vamos lá. Olha nossa apple. Quem gosta de apple? I like, eu gosto, eu sei que vocês também gostam. Ó, vamos ver. A maçã, apple, ela é que cor? Vamos pensar, ela é vermelho, né? É red. Nossa apple é red. E a folhinha dela é green, verde. Muito bem. Nossa apple é red and green. Vamos repetir. Apple, apple. Mais uma vez. Apple. Olha o nosso strawberry. A palavra é grande, né? Enorme. Mas vamos acostumar, né? A falar. É assim, ó. Vamos lá. Strawberry. Strawberry. E a nossa strawberry também é... Que cor? Red. Nossa strawberry também é red. Very good, pessoal. E também temos o green. Não podemos esquecer do green. Agora vamos para o watermelon. De novo. Watermelon. Virou até musiquinha, né? Nossa watermelon. Ela é... Que cor mesmo? Red and green. Nossa watermelon. Melon. É red and green. Ok? Vamos lá. Nossa pear. E cor? É a nossa pear. Hum? A famosa pera, né? Pear. Vamos repetir? Pear. Nossa pear is green. 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 Verde. Agora vamos para as uvas. Nossa uva. Para falar a verdade, nós temos dois tipos de uva, né, gente? Uvas, né? Temos as roxas e temos as verdes, que no momento que nós estamos vendo agora, que são as... Green. Grapes. Green. 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 Grapes. Vamos repetir? Green. Grapes. Green. Grapes. Que são nossas uvas verdes, que são bem azedinhas, né? Mas são gostosas, não são? Então, vamos para a próxima. Olha o nosso avoqueiro. Avocado. Quem conhece o avoqueiro? Hum? Muito bom, né? Não há vitamina, comer com açúcar, não é uma delícia? Então, vamos lá. Avocado. Avocado. Que é o nosso abacate. E a cor predominante dele é que cor mesmo? Hum? Green. A cor predominante é green. Ok. Very good. Agora, vamos para essa atividadezinha aqui. Bem legal. Vocês vão ajudar a tia a colocar as frutas que são green nesse quadrado aqui e as que são red nesse outro quadrado. Vamos lá? Vamos lá, então. Ó. A nossa watermelon. Aonde que devemos colocar? Para falar a verdade, ela encaixa nas duas, né? Mas vamos pensar assim. Qual a cor predominante? Que cor tem mais na watermelon, na nossa melancia? Vamos ver que cor? Hum... Eu acho que a cor que tem mais na melancia, a watermelon, é a... Red. É a nossa cor? Red. Então, vamos colocá-la aqui. Ok? Agora, vamos para a nossa grapes. Qual é a cor predominante delas? A cor que mais tem, a cor que mais aparece na grape? É o green. Então, vamos colocar o green aqui. Agora, a nossa apple. Hum... Eu amo o apple. Vocês gostam? Eu gosto. Nossa apple. Ela faz parte do... Green ou red? Green ou red? Ela faz parte do red. Isso mesmo. Agora, a nossa pear. Pear, pear. Vamos ver. Vamos, pera. Onde você vai? Tan, 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 tan. No. Não, aí não, pera. Pear. Vamos para o green. Porque a nossa pera, pear, is green. Agora, o nosso strawberry. Qual o lugar certo dele? Tan, 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 tan. Opa. Strawberry. Aí, não é só lugar. Vamos para o red. E o nosso avocado. Vamos avocado. Dandando, andando. Onde o nosso avocado encaixa? No green ou no red? Tic-tac, 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 tic-tac. No green. Very good, pessoal. Olha como ficou agora a nossa caixinha. Da cor green e da cor red. Na cor green, teremos, temos, desculpa. A grape, a pear e o avocado. E no red, temos, a watermelon, an apple, and a strawberry. Agora, se a gente juntar tudo assim, ó, 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 ó. Opa. Podemos fazer uma salada de frutas. Ok, pessoal? Agora, vamos para a nossa outra atividade. Vamos lá. Agora, tenho aí com vocês, né, uma atividade impressa. Que vamos pintar bem bonita a watermelon. Que vai ser com tinta. Se a mamãe não tiver tinta aí, tá? Mamãe, tinta guache, vermelho, red. Não se preocupe. Pode ser com giz ou com ápio de cor. Ok? Então, vamos lá. Como se fosse com a tinta guache red and green. Na parte red, pintaremos com a tinta guache normal. E a parte green também. Só que na parte dos, das sementes, iremos pintar de black. Mas como as sementes são pequeninas, vamos usar os dedinhos. Ou pegar contonete. Coloca o contonete e pinta bem bonitinho as sementes da melancia. Vamos ver como vai ficar? Uau, olha como ficou. A da tia não está tão bonita, mas eu sei que a de vocês está maravilhosa. Eu sei, tenho certeza. Então, vamos lá. A nossa casca, pintamos de green. A casca da watermelon. E dentro da watermelon, nós pintamos de red. Vamos repetir? Red. E as sementes da watermelon, nós pintamos de black, preto. Certo? Depois tiram a foto e coloquem no grupo, tá bom? Vamos para a próxima atividade. Olha, agora vai ser um vídeo sobre adivinhem a fruta. Vamos lá? Conto com vocês. Adivinha a fruta antes do tempo acabe. Vamos lá? Ou seja, é um vídeo sobre adivinhem a fruta. Ainda estou com a minha amostra. Eu acho que eu não sei. Vocês sabem? Muito bem. Essa é a Apple. Parabéns, pessoal. Vamos para a próxima. Vamos lá? Aqui. Não dupe isso. Tá difícil, né? Não dupe isso. Aqui, antes que você embarcar, eu acho que já sei. Vocês não sabem. E a nossa banana. Bananas. E bananas. Vamos para o próximo. Vamos lá? Não dupe isso. E a fruta deve ser só elas. Vamos para o próximo desenhar. Acho que vocês já sabem o que vamos saber. Vamos ver. E agora é só aí. 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 Isso mesmo, nossa pear is green Very good, pessoal Depois tiram a foto e mandam no grupo pra tia ver aqui, tá bom? Então é isso, pessoal Nossa aula fica por aqui Foi muito bom a nossa aula Gostei demais Espero que vocês gostem também Um beijo Bye, bye Bye, bye, pessoal See you next week Vejo vocês até a próxima semana Beijo